Meditação Diária Como nós o compreendemos 28 de maio Examinamos nossas vidas e descobrimos quem somos realmente. Somos verdadeiramente humildes quando aceitamos e tentamos honestamente ser quem somos. Texto básico, página 40 Quando estávamos na ativa, as exigências da nossa doença determinavam nossa personalidade. Poderíamos ser quem ou quem fosse necessário para obter nossa dose. Éramos máquinas de sobrevivência, nos adaptando facilmente a cada circunstância da nossa vida de usuário de drogas. Uma vez iniciada a nossa recuperação, entramos em uma vida nova e diferente. Muitos de nós não fazíamos ideia de qual era o comportamento adequado para determinada situação. Não sabíamos como falar com as pessoas, como nos vestir ou como nos comportar em público. Não podíamos ser nós mesmos porque não sabíamos mais quem éramos. Os 12 passos nos oferecem um método simples para descobrir quem realmente somos. Revelamos nossas qualidades e nossos defeitos, as coisas que gostamos em nós e as que não nos entusiasmam. Através da força regeneradora dos 12 passos, começamos a entender que somos indivíduos concebidos por um poder superior da nossa compreensão para sermos quem somos. A verdadeira melhora começa quando entendemos que nosso poder superior nos criou dessa maneira, porque deve ser bom ser quem realmente somos. Só por hoje, trabalhando os passos, posso experimentar a liberdade de ser eu mesmo, a pessoa que meu poder superior quer que eu seja. A verdadeira melhora começa com a liberdade de ser eu mesmo, a pessoa que eu soube, 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 a pessoa que